Música Olha, infelizmente não podemos deixar de expressar aqui a nossa decepção e a nossa indignação com a postura do Pedro Guimarães, o novo presidente da Caixa Colombo Federal. Ele veio em Porto Alegre fazer uma visita à Caixa Colombo Federal, a Superintendência, algumas agências, uma agenda oficial, e tinha marcado conosco uma agenda para receber os sindicatos bancários, a representação dos funcionários, para a gente discutir alguns temas que são importantíssimos para os funcionários. Infelizmente, hoje pela manhã, o Superintendente da Caixa aqui em Porto Alegre nos ligou dizendo que ele não poderia mais nos receber. O recado que nós temos para deixar para o senhor, senhor presidente da Caixa Federal, Pedro Guimarães, é o seguinte. Hoje, para nós, no momento sindical, o item mais importante para nós são os empregados, os bancos, no nosso caso, os empregados da Caixa Federal. As medidas que o senhor está implementando, transferindo empregados compulsoriamente, abrindo uma reestruturação, ameaçando com o PDVs, sem contar as demais ataques ao nosso plano de saúde, sem solucionar o assunto. Passivo judicial na FUNCEF é um ataque sem precedentes. A Caixa sobreviveu aos 158 anos e nós iremos lutar juntos com os empregados. Não vamos deixar a Caixa se obter. Temos, sim, a convicção de que a Caixa é importante para o Brasil e o senhor passará. A Caixa ficará. Uma das questões que queríamos questionar ao presidente da Caixa se refere à devolução dos instrumentos híbridos de capital e dívida que a Caixa recebeu do governo federal e que agora ele quer, amando do Paulo Guedes, ministro da Economia, devolver para a União, para fazer Caixa no governo. Essas operações de capitalização da Caixa, através desses instrumentos híbridos, é totalmente legítima. E mais, esses créditos, eles têm cláusula de hiperpropriedade. Portanto, quando o ministro Paulo Guedes e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, dizem que a Caixa tem uma dívida com a União, isso não corresponde à verdade. Estamos também solidários aos colegas que foram perseguidos no município de Nova Veneza, em Santa Catarina. A nossa solidariedade a eles é um sentimento de unidade de todos os colegas da Caixa Federal. Queremos que todos sejam repostos às funções de origem.